Olá, bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham. Mulher essa que estava dirigindo, segundo os policiais, sobre efeito de álcool, teria tomado umas canhas para poder esquentar a friagem. Por volta das 19h40, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer na rua Antônio Estevão Leal, cruzamento com a Otávio Cígio Zefredo Roriz, no bairro Jardim Novo Aeroporto, aonde a colisão entre um carro, um Fiat Palio, e uma moto CB300 teria deixado um homem de 21 anos ferido. A vítima, que estava pilotando a moto, teve escoriações, uma fratura no ombro e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o Hospital Auxiliadora, consciente orientado, mas com a fratura no ombro. Em conversa com a mulher que dirigiu o carro, a mulher de 43 anos, os policiais notaram ali um forte odor etílico, a qual a mulher não falava coisa com coisa, tentava sair fora da abordagem policial e estava ali um pouco alterada. Os policiais convidaram a mulher para fazer o teste do bafômetro, mas essa se recusou e foi dado voz de prisão à mesma por dirigir sobre efeito de álcool. A mulher foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e por lesão corporal e ficou à disposição da Justiça até que a fiança fosse arbitrada, a mesma pagasse para responder o processo em liberdade. A VIT segue internada em observação para poder passar pelo médico ortopedista para poder ver qual vai ser os próximos passos. Infelizmente, em Israel, há acidentes de transição constantes, nem mesmo o período frio é capaz de inibir esse tipo de ocorrência, principalmente em Três Lagoas, aonde temos inúmeros casos de acidentes. E esse não foi o único. Ainda tivemos capotamento de veículos em via pública, além, é claro, de atropelamentos, aonde pessoas acabaram sendo atropeladas ao tentar atravessar avenidas aqui em Três Lagoas. Infelizmente, nem o frio consegue dar jeito nos acidentes de trânsito, Israel.